Consuelo, tanto tempo perdido, tanto tempo, meu corpo como um cálice cristalino intocado, a espera de tuas mãos em busca de um abraço que não tive jamais, os teus olhos febris, que ardem como brasas, adivinham a ferida aberta em tua sorte, madrasta. Maligna febre, esta febre que te arrasta, amante mais cruel e mais avara, não sobrará mais nada além da mancha no lenço e o sangue que se espalha, sobre nós dois a lua derrama sua prata. Obrigada.